Olá, amigo pecuarista! O nosso programa de hoje está especial para você. Estamos aqui no Jardim da Champion, nesse dia lindo. Recebemos aqui a Milana Nunes. Tudo bem, Milana? Tudo bem, Nuzilene? Seja bem-vinda ao nosso programa Amigo Pecuarista. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. E a Milana vai explicar para a gente sobre o D-Fly S3. Nós vamos esclarecer as suas dúvidas sobre o produto aqui da Champion. Milana, vamos começar falando para que serve o D-Fly S3. O que é o D-Fly S3? O D-Fly S3 é um larvicida que vai estar atuando no controle da mosca, dos chifres e do carrapato. O produto é 100% eliminado pelo animal. Então, como ele vai estar atuando? 80% do produto é eliminado nas fezes, que é onde ele vai estar tratando as larvas da mosca, dos chifres, impedindo com que ela complete o ciclo e chegue a fase adulta. Já com o carrapato, esses outros 20%. Esse produto, o D-Fly S3, ele fica um certo tempo na corrente sanguínea do animal, até ele ser filtrado pelos rins e excretado na urina. Durante esse período, o carrapato suga o sangue desse animal e é onde o D-Fly S3 atua reduzindo a postura de ovos do carrapato. E com o decorrer de gerações, a gente consegue o controle. Milana, e qual é o procedimento para o amigo pecuarista usar o D-Fly S3? O D-Fly S3, ele é bem simples de ser usado pelo pecuarista. Basta ele ser misturado no sal ou na ração. A dosagem utilizada é de 1 kg, quando se usa esse potinho, para cada saco de sal branco, ou 7 dosadores, quando se usa a barrica de 6 kg. Para o sal mineral, a gente recomenda 3 dosadores e para o sal proteinado, é um dosador. Quando o pecuarista faz a mistura na ração, tem muitos que têm essa opção de dar ração individual no coxo, no horário da ordenha. Então, ele pode fazer a mistura de 1 grama por cabeça, misturado nessa quantidade de ração que ele fornece ao animal, e pode ser dosado naquela colher de chá, bem pequenininha. Ela rasa, ele consegue medir 1 grama de D-Fly S3. Aí, amigo pecuarista, não tem dificuldade nenhuma em utilizar o D-Fly S3. E agora, Milana vai explicar para a gente quais são os prejuízos, os problemas que o carrapato causa no rebanho. O carrapato, como ele está sugando o sangue do animal, gera um certo estresse. E ele, sugando esse sangue, faz com que o animal diminua em ganho de peso e na produção leiteira. E outro problema, bem conhecido pelo pecuarista, é a babesiose, que é conhecida como tristezinha, que é um protozoário que é transmitido pelo carrapato. Outra doença muito comum, transmitida pelo carrapato, é a anaplasmose, que também, essas doenças, quando evoluem a casos mais graves, pode levar o animal à morte. E o amigo pecuarista que comprou o D-Fly S3, ele precisa usar EPI para poder manusear o produto? O nosso produto de Fly S3, ele não é tóxico a nenhum mamífero. Então, o produtor, ele pode fazer essa mistura, ele pode misturar com a mão mesmo o produto ali no sal. Só que a gente aconselha fazer o uso de EPI, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a produtos. Então, assim, caso o produtor tenha essa sensibilidade, é aconselhável que ele use uma luva, um EPI, para estar protegendo. Mas não quer dizer que se ele usar, fazer a mistura com a mão mesmo, vai ter algum problema, porque no nosso próprio registro do produto mesmo, atesta que ele não é tóxico a nenhum tipo de mamífero. Muito bom. E o D-Fly S3 interfere na taxa de preenze ou na gestação de vacas preenhas? Não, ele não interfere de maneira alguma, até porque o produto é 100% excretado pelo animal, né? Então, tanto vacas preenhas ou vacas em lactação podem ingerir o produto sem problema algum. Tanto que o nosso produto não tem taxa de carência, né? Nenhum período de carência para vacas em lactação, então o consumo pode ser feito normalmente. E não deixa resíduo, né? O nosso produto não deixa resíduo nem no leite, nem na carne, no caso de animais para abate. E muitos produtores reclamam que o preço do leite caiu. O que você orienta, o que você recomenda em relação a isso? O que os laticínios hoje em dia levam em consideração para estar pagando leite, hoje em dia é muito difícil um laticínio que vai estar pagando leite só pelo litro, né? Eles sempre analisam ali a qualidade do leite, teor de gordura, sólidos solúveis. Então, assim, quando se usa um produto que vai estar garantindo a melhor qualidade do leite, porque você não vai ter parasitos ali prejudicando a produção do animal, então é mais aconselhável. Então, com o uso do nosso produto, o produtor vai estar garantindo que o animal vai estar sadio, né? E, consequentemente, vai estar produzindo bem. Além disso, também tem que levar em consideração uma boa alimentação. Então, é isso, gente. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas em relação ao de Flies 3. Quero agradecer aqui a presença da Milana. Eu que agradeço, Luzilene. Obrigada por ter passado essas informações tão importantes aqui para o nosso amigo pecuarista. Mas, se você tiver com alguma dúvida ainda, você ainda pode ligar que a Milana vai te atender e ela vai poder esclarecer as suas dúvidas. A gente tem uma equipe técnica totalmente treinada e especializada aqui no Ligue Vete. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo 0800-941-0101, que a gente está sempre aqui à disposição. De Flies 3 é um produto Champion. E Champion, quem usa, recomenda.